Bem, vamos então à reflexão de hoje sobre o tema que vocês escolheram, orgulho e preconceito. Antes de começar a discorrer sobre o orgulho e o preconceito, seu companheiro, devemos admitir como pressuposto de nosso diálogo que, ao tratar de assuntos que tenham por base um recorte espiritualista, destituído de condicionalismos e interesses mesquinhos, cabe-nos o papel essencial e indeclinável de abertura e ampliação do sentido das palavras e ideias que nos propomos a estudar. Os conceitos de orgulho e preconceito que nos motivaram na presente reflexão ultrapassam suas significações etimológicas mais prováveis, penetrando no campo do desrespeito às indiferenças, da intolerância, da arrogância, da inflexibilidade e do convívio conflituoso. Ao falar desses inimigos do progresso espiritual, referimos-nos à associação, à fusão, à concentração de pensamentos e propósitos que visam estabelecer um paradigma segundo o qual é inconcebível a coexistência equânime entre os seres humanos, fundamentada na estima, consideração e tolerância. A vaidade e presunção, a angústia, a dificuldade de pôr em prática os propósitos acalentados e a aridez emocional que muitas pessoas têm, a infelicidade de vivenciar, fundamentam-se no orgulho e no preconceito. Não nos esqueçamos, porém, de que é da indisposição de vencer-se a si mesmo, eliminando da mente a vaidade e a presunção, que brotam muitos males e decepções. O orgulho e o preconceito nascem do apelo à materialidade, à efemeridade, à fugacidade, ao egoísmo. Encontra um solo fértil na alma da pessoa que despreza o uso da razão, que não valoriza a lucidez e o cultivo da moderação. E, claro, pelos ensinamentos do racionalismo cristão, não disciplina os seus pensamentos, não os ordena de maneira elevada para poder receber também as boas intuições das forças superiores. Condescendência Do amor próprio desordenado e do egoísmo muitas vezes inconsciente e inconsistente, surge uma espécie de condescendência centrada no próprio eu, que fomenta o orgulho e a vanglória. O indivíduo orgulhoso se compraz de pensar nas qualidades que tem, ou que acredita ter e sente prazer com elas, incidindo numa fantasia tão imprópria quanto doentia. Exagera na apreciação dos próprios méritos e é mesquinho na hora de apontar o valor alheio. Orgulho A autoestima hiperdimensionada, insuflada por injeções de vaidade aplicadas pela própria pessoa, oblitera a razão, distorce o senso de realidade e culmina na desvalorização do próximo. É a partir dessa constatação que observamos a nítida interligação entre dois males que se afinam e se justificam, o orgulho e o preconceito. Meu trabalho é superior Meu carro é melhor Meu celular é incomparável Meu status é de dar inveja Meu corpo é muito mais belo e saudável Essas são frases típicas do indivíduo orgulhoso para o qual o uso do pronome possessivo da primeira pessoa do singular não pode faltar Eu Parcialidade e injustiça O orgulhoso, ainda que não se dê conta disso, é parcial e injusto em suas avaliações diante dos semelhantes Tem-se como superior aos demais Não raras vezes os humilha e rebaixa Visto que, dentro de sua estreiteza de pensamento, somente ele possui razão E só são inteligentes os que lhe dão ouvidos Percebam que não há como dissociar o orgulho do preconceito Germe do preconceito O preconceito, antes de apoderar-se totalmente do indivíduo desatento quanto à dimensão transcendente da vida Inseta sua tarefa destrutiva e malfazeja, hospedando-se pouco a pouco na mente de sua vítima Começa com a ideia aparentemente inofensiva de que existem classes, etnias ou grupos que possuem, de forma inata, mais valor ou mérito que as demais Tal absurdo legitima, de certa forma, o preconceito e o torna concreto Por conta disso, deve ser identificado e combatido Muitas vezes, essa tarefa não é fácil Pois o preconceito também é apresentado por meio de conjecturas astuciosas, hipóteses bem elaboradas Devemos ter muita atenção acerca dos pensamentos e conceitos com que nos identificamos Afim de filtrarmos e eliminarmos os germes do preconceito que nem sempre se apresentam nitidamente Esclarecimento espiritual A crise de orgulho e preconceito é um dos aspectos mais lancinantes da vida do ser humano Que se agita desordenadamente na faina de querer ser mais do que é De ostentar mais do que tem E de menosprezar quem pensa e age de forma diferente Desconhecendo sua origem e valor Sufocado pelas demandas e apelos inadequados da sociedade materialista Tal indivíduo sofre e faz sofrer na obscuridade em que se compraz A solução passa, irremediavelmente, pelo esclarecimento espiritual Aí está o racionalismo cristão, portanto Conclusão À medida que a pessoa desperta para a espiritualidade difundida pelo racionalismo cristão Vão se desvanecendo paulatinamente as ideias preconcebidas E os conceitos reducionistas que a calentava A clareza, a organização mental e o discernimento São os primeiros sinais que surgem desse processo de amadurecimento espiritual Que permite ao ser humano perceber com nitidez A relação fundamental entre seus pensamentos e sua atitude moral É no enfrentamento das grandes questões que a espiritualidade mostra seu valor Contribuindo para o cultivo do senso crítico E para a construção de um humanismo sadio Com bases autenticamente morais Muito obrigado